Eu achei assim que foi um momento que a gente teve aqui e se encontrou de olhar para dentro de nós mesmos. Porque, como eu falei e falo de novo, no dia a dia a gente não vê isso. A única coisa que eu posso falar para vocês que eu sou verdadeiramente é obra de Deus. O restante eu apenas estou. Eu estou coaching, eu estou treinador, eu estou palestrante, eu estou, tudo eu estou. O que eu sou mesmo é obra de Deus. É isso que eu gostaria de passar para vocês verdadeiramente. É isso que vocês são. Vocês não são o que as pessoas falam que vocês são. Muitas vezes vocês não são nem o que vocês falam, o que vocês mesmos são. Vocês são o que Deus fala que vocês são. O que Deus fala que vocês são? É aquilo que você vai fazer e realizar. É aquilo que você vai fazer e realizar. aquilo que você vai construir. É aquilo que você vai construir. É você realizando. É você fazendo. A palavra que me define hoje é aliviado. Eu acho que há muito tempo eu não sentia o que eu estou sentindo hoje. Porque eu já venho de muito tempo, muitos traumas e venho sobrecarregado. E hoje me fez refletir algumas coisas que há muito tempo eu não parava para pensar. E você me fez abrir a mente e colocar coisas boas. E com um grito eu me senti muito aliviado. Lua la la... Lua la la... Obrigado.